Oi pessoal, dia 21 de março estreia Poliana Moça no SBT e novos personagens vão chegar nessa história. Uma delas é a Helena, interpretada pela atriz Luisa Bresser. Em seu Instagram, a atriz fez One Live e respondeu as perguntas de alguns fãs sobre a personagem e sobre o que ela vai aprontar nessa nova fase da Poliana. Confira a seguir as respostas da atriz. Então eu vou abrir agora para algumas perguntinhas, se vocês tiverem perguntas sobre a novela, curiosidade, de bastidores. Tenho muita coisa para contar para vocês. Você vai arrasar. Em qual episódio a Helena entra? Gente, são baita spoilers, mas eu acho que ela vai entrar no primeiro já, hein? Não tenho certeza, mas eu acho que é no primeiro ou no segundo, gente. Tá muito ansiosa. Você vai entrar logo no primeiro capítulo ou a personagem só entra na história para frente? Gente, ela vai entrar logo no primeiro capítulo. Vou falar um pouquinho da Helena para vocês. A Helena, ela... Que muitas pessoas ficaram com dúvida do como a Helena era, enfim. A Helena, ela entra nessa dramaturgia com uma nova personagem. E ela vai ter esse núcleo da escola e também dos familiares, né? A mãe entrou em mãe! Então ela vai ter muitos conflitos com a família dela, com a mãe dela. A Helena tem muitos problemas de relação. A Helena vai namorar o João. Gente, vocês têm que ver para saber, viu? Vocês têm que ver. Todo mundo me pergunta isso. Eu não vou falar, gente. Mas confesso que vocês vão ter a resposta, assim, bem no início. Entre os capítulos bem iniciais. Enfim, a Helena, ela não é uma pessoa ruim, assim. A Helena, ela vai entrar nessa dramaturgia como uma presença super forte na escola rotigular. Ela é muito empoderada. A Helena é muito rúdio com as pessoas porque ela já sofreu muito na vida dela. Ela não tem muito o contato dos pais. E ela vive viajando, gente, de cidades para cidades. E ela nunca conseguiu ter um contato muito com as pessoas, assim, tipo, longo, assim, sabe? Porque ela vive se mudando. Então ela fica muito pouco tempo na escola. Então ela não consegue criar amigos. Então sempre quando ela vai fazer alguma amizade, ela meio que se priva dessa relação. Porque ela não quer mais tentar, sabe? Então é isso um pouco da Helena, gente. O pai dela, ele vive muito para o terceiro setor, que é a comunidade. Então ele passa bastante do tempo dele na comunidade. E a mãe, ela, tipo, liga muito mais para os irmãos adotados do que para a Helena. Então ela se fecha muito, sabe? Eu vi que vocês tiveram bastante dúvidas do teaser. Que ela foi super... No teaser, deu um boom aí da galera que viu o teaser. Enfim, gente. A Helena, ela é bem rude. Ela é bem grossa com as pessoas. Mas é uma pessoa que eu consigo entender ela. Porque ela já sofreu muito. E eu estou muito animada. Para vocês conhecerem um pouco mais dela. E não só, tipo, da Helena em si, sabe? Tipo, entender a personagem. Entender os princípios dela. O que ela já passou. Enfim. Então, eu acho que nós vamos ver. Então, vamos ver. Obrigado.